No próximo mês estará acontecendo em Ponte de Lacerda um grandioso evento que já se tornou tradição no nosso município. Estamos falando do leilão solidário em prol do Hospital do Câncer de Mato Grosso e a nossa Santa Casa. E os trabalhos estão a todo vapor. Na tarde de quinta-feira aconteceu na Avenida Marechal Rondon um pit-stop com parte das organizadoras do bazar que também é realizado durante o leilão solidário. A intenção é levar a conhecimento da população a venda das camisetas do leilão, no qual a renda também contribui com os atendimentos médicos. O nosso objetivo é vender todas as camisetas, é zerar o nosso estoque, até mesmo porque quanto maior a venda, maior o resultado para ajudar essas entidades tão importantes para a comunidade. A gente percebe que as pessoas estão contribuindo. Com certeza, as pessoas são realmente solidárias, elas param, elas perguntam o que é, se informam, às vezes não compram na hora, mas já estão cientes e voltam para adquirir a sua camiseta. E o mais importante é que a gente percebe a contribuição, a colaboração das pessoas também doando o seu tempo para estar aqui no pit-stop. Porque essas pessoas são pessoas que trabalham, são pessoas que terminam o seu expediente e estão aqui para contribuir. Está aí a fraternidade, está o Cicred, nós temos aí pessoas que são autônomas, que estão aqui e estão contribuindo com a venda das camisetas no pit-stop. Além do pit-stop, outro ponto que as pessoas possam adquirir as camisetas? Nós temos na Viva Fashion, no Cicred, na Fortuna, na Ótica Visual, na AOB, no O Boticário, temos na Casa do Produtor, Espaço da Udânia, temos outros pontos na cidade que às vezes não estão sendo divulgados, mas as pessoas oferecem, não é um ponto específico. Mas assim, é bem tranquilo de adquirir a sua camiseta, qualquer coisa pode ligar no nosso telefone, 9-9287-4647, pode me ligar. Eu entrego a camiseta onde vocês pedirem e passem no nosso pit-stop, prestigiem. Nós estaremos fazendo outro, se necessário, na semana que vem, porque nós teremos aí o bazar antecipado. Então, com certeza, nós estaremos aí com o restante das camisetas para vendas. Maristela Moraes, que também faz parte da organização deste grandioso bazar, aproveita a ocasião para convocar aquelas pessoas que estão com a intenção de doar, para que eles possam procurar a fraternidade o mais rápido possível, já que eles precisam catalogar todas as prendas arrecadadas. Nós estamos aí já há 10 dias do leilão, né, então a gente quer convocar aqui a toda a população, todas as pessoas que estão aí fazendo a sua prenda, que está aí confeccionando o seu artesanato, para que nos entregue o mais rápido possível nos pontos de coleta, para que a gente possa reunir esse artesanato, reunir essas prendas, esses brindes, esses presentes, para a gente poder catalogar. E é importante nós falarmos que todas essas ações que precedem o grande evento, que é o leilão de gado, são ações com as quais o resultado dessas ações, a gente faz uma estimativa e faz uma compra de lote que vai para o leilão. Então, é importante que a gente tenha já todas essas doações, para a gente poder fazer essa estimativa. Os pontos de coleta do bazar são a Casa do Produtor, o Boticário, a Ótica Visual, o Mundo Infantil, o Viva Fashion, o Esquinão, a Arte Pedras, a Fortuna Nutripontes, o Cicred, a Prefeitura Municipal, e também estamos recebendo lá na Vila Triunfo com a professora Ju. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. A gente espera aí fazer um grande bazar, como nos anos anteriores. Eu quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que já depositaram o seu artesanato, já depositaram o seu presente nos nossos balaios. Quero agradecer imensamente em nome de toda a comissão, em nome da Nininha, em nome do César Volpato. Nosso muito obrigada.